Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? No vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer esta linda rosinha de aviar com glitter aqui, ó Super fofa Eu já ensinei a fazer uma outra rosinha, tem um tempão aqui no canal Mas era com outro modelo, com outro tipo de molde, digamos assim Essa aqui não precisa de molde, são só alguns círculos de aviar, então é super fácil de fazer Eu espero muito que vocês gostem, meus amores Quem já gostou da ideia e puder deixar um like, eu super agradeço o seu like, ajuda muito o canal E se inscreve aí também no canal pra não perder os próximos vídeos Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal Mas então é isso, meus amores, chega de papo e vamos lá fazer a rosinha de hoje Então, meus amores, pra começar a fazer a nossa rosinha, eu cortei aqui alguns círculos de aviar com glitter A gente vai precisar de 16 círculos com 3cm de diâmetro E um círculo menorzinho com 2cm de diâmetro pra gente fazer o acabamento no final, tá bom? E aí se você quiser fazer essa rosinha um pouquinho maior ou um pouquinho menor É só você ir ajustando o tamanho do círculo E aí a gente vai vir com esses 16 círculos, um por um E vai colocar ou em uma chapinha ou em um ferro de passar roupa E deixar assim em 5, 10 segundos Até eles ficarem assim, ó Arredondados E a gente só vai fazer isso com os 16 círculos Um menorzinho de 2cm a gente não vai fazer, vai deixar ele retinho mesmo Aqui eu já arredondei todos os 16 círculos E o retinho a gente não vai usar agora, então eu vou deixar ele aqui de ladinho A gente vai começar pegando um desses círculos aqui, qualquer um E vai enrolar desse jeitinho aí que eu tô mostrando pra vocês O mais apertadinho possível E a gente vai colar ele assim, enroladinho Mas antes de colar, gente, eu queria dar uma dica pra vocês Como a gente tá trabalhando com EVA com glitter Eu recomendo que você venha com uma lixinha de unha E passe um pouquinho lá do grosso da lixa em cima do glitter Só na parte onde você vai colar Porque quando você tira o excesso de glitter Ele cola muito melhor, você usa muito menos cola E fica um acabamento mais bonito Então eu vou colocar só uma gotinha de cola aqui E vou colar Depois de colado, ficou assim Agora eu vou separar aqui os outros círculos Em três grupinhos Um com três círculos O outro com cinco círculos E o outro vão ser os sete círculos que vão sobrar E aí eu vou começar com esses três círculos Eu vou colar eles assim, ó Nessa posição Vai colando um na beiradinha do outro E pra colar essa parte, eu também vou tirar o excesso de glitter Mas eu vou tirar só aqui nesse cantinho onde eu vou passar a cola E aí você coloca uma gotinha de cola assim, ó Só um pouquinho mesmo E cola Mesma coisa aqui nesse Bom, pra continuar colando Eu já passei a lixa aqui nesses outros pra adiantar, tá? Eu passei nos quatro Só no último que eu não passei Igual a gente fez com aqueles três primeiros, sabe? E nesses sete aqui Eu passei a lixa em todos eles no cantinho Eu vou colar esses cinco agora Da mesma maneira que eu colei aqueles três Passando um pouquinho de cola aqui no cantinho E colando um círculo em cima do outro E aí no final é pra ficar assim, ó Arredondadinho E com esses sete eu vou fazer a mesma coisa A única diferença é que no final eu vou fechar esse círculo Já vou mostrar pra vocês como Ó, a gente vai colar o penúltimo E quando a gente colar o último A gente vai colar esse primeiro aqui por cima do último, ó E vai fechar a florzinha E aí depois disso a gente vai ficar com essas três pecinhas E vamos começar a montar a nossa rosinha Vou pegar aqui o miolinho Que é esse primeiro círculo que a gente já colou E vou pegar esse grupinho aqui de três bolinhas Vou passar um pouquinho a lixa aqui na parte de baixo E aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui Aonde eu passei a lixa E a gente vai começar colando em volta aqui, ó Desse miolinho Mantenho essa parte dobradinha pra fora E no meu caso, gente Eu tirei muito pouco do glitter E passei pouca cola Então ele soltou Vocês já vão ver que vai soltar aí E aí eu tô tirando o excesso do glitter do segundo grupinho já pra colar Mas eu tive que colar o primeiro de novo Vocês já vão ver Ó, tá vendo que soltou? Aí eu vou colar ele de novo E aí eu vou passar mais cola aqui no de baixo Que a cola já deve ter secado nessa hora E vou colar esse aqui em volta também Sempre mantendo a parte de cima dos círculos dobradinha pra fora E aí agora pra colar a última parte Eu já passei a lixa aqui no centro Vocês estão vendo que tá bem sem glitter na parte do centro Eu vou dobrar aqui pra dentro assim, ó E vou passar um pouquinho de cola Só aqui na parte do centro Na parte de dentro E aí eu vou vir com essa parte de dentro da rosinha E vou colar aqui E depois disso a nossa rosinha tá praticamente pronta A gente é só finalizar o acabamento Olha como é que ela fica pelo lado de baixo Fica esse miolinho assim meio estranho Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui E vou colar aquele círculo que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Com 2cm de diâmetro E aí tá pronta a nossa rosinha, gente Eu fiz essa outra vermelha Com as mesmas medidas da azul Só que ela ficou um pouquinho menor Porque ela ficou mais enroladinha, tá vendo? Eu gostei bastante do resultado Espero que você também tenha gostado Se você gostou deixa seu like Compartilha esse vídeo aí com seus amigos Isso super ajuda na divulgação E se inscreve no canal que você é super bem-vindo E esse foi o vídeo de hoje Peixinhos, eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo